Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo vamos falar sobre o segundo dia do FUT Birthday porém, muito mais do que isso, a gente vai falar sobre trade, vamos falar sobre o mercado e eu vou mostrar para você a minha conta também porque a galera está me perguntando muito o que eu faço, o que eu jogo quando eu estou offline quando eu não estou gravando conteúdo para o canal porque sempre quando a gente aparece tem alguma coisa diferente no elenco e a galera quer saber e eu acho que vai ser um conteúdo muito legal de trazer para vocês, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e mano, se você gostar do nosso conteúdo, só se você gostar, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais, beleza? Então, bora lá, eu estou logado galera, só que eu não quero mostrar para vocês a minha conta a princípio eu quero mostrar o FUT BIM, porque lá no FUT BIM fica muito mais fácil da gente analisar o que nós tivemos de novo hoje no Ultimate Team, beleza? Então, tivemos aqui o DME do Jordan Amave é um DME para um lateral esquerdo que mano, está custando 111 mil é um lateral, digamos assim, razoável para ruim porque ele tem um pace que nesse momento do FIFA já não consegue acompanhar mais os atacantes do seu adversário então, é delicado, é delicado os packs que a gente vai ter, vou fechar aqui o restante aqui os packs que a gente ganha não são packs razoáveis são packs bem fracos também, então acaba não justificando e o contexto ali faz com que não vale a pena fazer esse jogador ponto. Lázaro, quero fazer, eu acho que vale a pena irmão, seja feliz, vai fundo, beleza? Tranquilidade e saiu também o FUT 10, que é um outro DME aqui eu nunca me importo o que é, por que é esses DMEs quase a maioria deles tem um motivo mas não me importa o que importa aqui é a recompensa e o custo, né? no caso ali você vai receber um pacote volta aqui é um pacote Prime Eletro de jogadores não é um pacote tão bom mas, pelo custo do DME vale a pena você fazer porque eu acredito que muitos desses jogadores você deve ter aí no seu clube inegociáveis beleza? Então, olha só vamos ver dois tem que ser raro e não necessariamente tudo ouro então assim, dá uma olhada nos bronze nos pratas no que você consegue colocar para executar para finalizar esse DME com o menor custo possível beleza? então, de novidade que nós tivemos hoje foi isso e assim, galera vou ser sincero para vocês não acredito não acredito que isso vai ser o suficiente para mexer com o mercado e fazer com que o mercado tenha uma valorização não acredito, tá? com base nisso o que nós vamos ter? e a linha de raciocínio é a seguinte é sempre uma dica que eu passo para a galera do Foot Trade Milionário às 15 horas nós temos as novidades dentro do Ultimate Team então, seja DMEs sejam packs promocionais deixa eu ver se dá para entrar na loja aqui, acho que não, né? não, não dá não sejam packs promocionais às 15 horas e aí a galera começa a comprar aqueles pacotes a abrir os pacotes a fazer os DMEs isso dá uma movimentada no mercado no nosso caso, hoje no segundo dia do Foot Birthday sábado, dia 28 do 3 o que que vai acontecer? a galera vai começar a abrir esses pacotes e a tendência é o mercado cair ontem, só para você ter ideia a galera conseguiu comprar muitas cartas de overall 84 abaixo de 1000 coins muitas cartas 83 boas tipo o Jonathan Tarr Davi Luiz Ilharamendi quem mais? Otamendi o Bartra e várias outras cartas abaixo de 1000 coins também e mano, já botou para vender de imediato ali ganhando de 500 a 1000 coins então assim uma hora após os packs, né? estarem disponíveis na loja a galera vai começar a abrir uma hora depois você vai conseguir pegar muitas cartas no lance por quê? simplesmente porque não tem um motivo um motivo para a galera comprar essas cartas mais caras então assim fica aí como a primeira dica de trade para você muito, muito importante jogadores 83 jogadores 84 Lázaro qual carta que eu compro por quanto que eu compro por quanto que eu vendo mano, essa é uma informação que eu só passo para quem é aluno do Foot Trade Milionário por quê? porque é a galera que está comprometida com a gente porque se eu começar a passar muitas coisas aqui eu acabo prejudicando eles e isso não seria justo beleza? por falar na galera do Foot Trade Milionário deixa eu mostrar para vocês como que está o nosso grupo como que está movimentado é esse daqui? então beleza já estamos aqui esse daqui então assim ó ontem né por volta ali das 4 horas que é o horário que eu falei que é interessante para você comprar estava meio ruim os servidores toda hora caindo e tal mas a gente foi trocando uma ideia e a gente foi tentando fazer alguns investimentos tá? então assim começou aqui com o Verisson o Verisson aí mitando né com o Smalling comprou ali abaixo de mil coins vendeu por 2.900 coins então já foi um trade muito bom cadê? cadê? vamos ver o que tem mais aí o mano né no colinho tanado né mano o Leandro no colinho mano o Leandro é muito colinho velho se vocês verem o time do Leandro mano é um time absurdo e tá sempre no colinho da EA isso daí é incrível é um brother aí chegando a a quase 1 milhão vamos ver aqui o que mais que a gente tem é muita mensagem mano eu quase não consigo acompanhar olha isso velho olha isso a EA falou que não foi gol mas né não sei eu daria o gol aí a galera perguntando aí o que que é calm down nossa a galera do grupo é foda né velho querendo aprender como que é o tal do calm down latência do jogo mano não tem jeito por melhor que a latência esteja acaba ficando ruim ó algumas cartas que é importante você olhar se você tem no seu clube mano prata bronze tem algumas cartas que são muito valorizadas tá aqui o mano conseguiu Jonathan tá por 700 coins acho que ele falou que pegou um 17 né pegou um 17 Jonathan tá na madrugada por 700 coins e é isso que eu precisava mostrar pra vocês a oscilação do mercado mano ela tá uma coisa assim é absurda absurda mesmo e com isso você acaba conseguindo comprar muitas muitas cartas baratas beleza vamos mostrar aqui pra vocês o meu elenco como que tá é eu tô meio travado tô meio travado porque eu tenho muita carta aqui ó no cemitério muita carta no cemitério eu devo ter nesse cemitério aqui eu devo ter umas 250 ou mais acho que mais bem mais bem mais umas 500 cartas eu tenho ali tenho bastante cartas vendendo tá é uma coisa importante você sempre ter cartas vendendo porque mano sempre vai ter um maluco pra poder comprar beleza e várias cartas ali que a gente pegou no lance o meu time galera o pessoal tem perguntado pô Lázaro com qual time que você tá jogando na verdade eu estava jogando na conta secundária que é aquele time da Premier League lá mas na conta primária nós temos esse time aí ó não é um time forte tá é um time quase todo inegociável aqui eu tenho três jogadores três jogadores que um é o Varane o Rufier e o Walker que são negociáveis mano todo o resto é inegociável tá então assim ó geralmente eu jogo dessa forma aqui esses três milhões que eu tenho vou voltar ali esses três milhões que eu tenho lá pra segunda terça-feira eu pretendo fazer um investimento pra poder melhorar o gol a zaga e a latera tá então devo trazer ali o Maldini 9 e 2 temporariamente né porque depois eu vou pegar o Maldini no Swaps é o Ferdinand 90 e o goleiro ali eu vou trazer o Therese Tag em 91 tá e o Semedo no lugar do Walker ali o Semedo Headliner pra gente poder dar uma melhorada porque galera eu tô jogando o AWL mano e assim na frente eu tô jogando muito bem tô conseguindo criar muitas jogadas e tal por mais que o time do adversário esteja pesado olha só nós estamos 6 barra 3 6 vitórias e 3 derrotas só que quando a gente pega um time muito bom cara lá atrás deixa a desejar por mais que a gente tente marcar bem né sempre tem aquele vacilo que você deixa o cara passar ou você seleciona o zagueiro errado e você acaba entregando a paçoca então quando você tem uma zaga mais forte isso ajuda bastante beleza então já avisando pra vocês que no início da semana vamos ter novidades eu estou jogando o futexampions não estou conseguindo fazer o desafio o desafio do Paquetá e o desafio do Belarabe mas né indiretamente acabei concluindo aqui um do Belarabe acredito que entre hoje e amanhã eu devo jogar pra poder fazer esses desafios principalmente o do Paquetá porque o do Paquetá ele envolve o Squad ele envolve o Squad Battles e eu tenho poucos pontos no Squad o ideal é que eu tente chegar ali pelo menos no Elite 3 quem sabe se eu me esforçar muito no Elite 1 pra poder pegar 2 Mega pacote raro beleza basicamente é isso galera quando eu não estou logado o que que eu faço geralmente quando eu estou no notebook eu compro bastante cartas no lance e vou armazenando ali mano vou armazenando principalmente os 84 que eu citei abaixo de mil coins mano eu estou dando olhada nas redes sociais aí já logo lá dou o lance e vejo o que render mano rendeu o que não rendeu tanto faz não vai fazer a menor diferença então fica atento a oscilação do mercado um questionamento da galera Lázaro vale a pena vender o meu clube nesse momento cara essa é uma pergunta muito pessoal porque há um tempo atrás eu tinha certeza que não valia a pena você vender o clube porém se você tem um time inegociável igual por exemplo esse time meu ele é inegociável cara não é um time pica não é um time bom mas também não é um time ruim é um time que dá pra você jogar WL dá pra você jogar o squad dá pra jogar o division dá pra fazer alguns desafios porque na maioria os desafios pede jogadores mais digamos assim mais específicos então assim o que eu te dou de dica é você tentar pegar o número máximo de jogadores inegociáveis tá então seja aqui através dos objetivos da temporada volta a porra né seja através dos objetivos da temporada então são duas cartas razoáveis razoáveis né aqui ó esse Maeda aqui também não é uma carta ruim apesar de não ter físico nem nada e aqui ó mas você pode escolher mais uma carta então assim essas cartas inegociáveis elas te ajudam bastante pra você não ficar preso ao seu elenco ao seu time atual eu já há muito tempo já desencanei já abri mão de ter time com Cristiano Ronaldo com Messi com Mbappé por quê? porque você vai pegar um cara velho que tem um time de overall 83 com Rashford quem mais? é... Sissoko com o Maximin com quem mais? lá atrás né é... o Areola o Kepa ou então ali e ali na zaga ali o... como é que é o nome daquele menino lá? o do Liverpool esqueci o nome dele mano carta de overall de 80 até 83 e você vai ter muita dificuldade pra ganhar desse time então o time no Ultimate Team a não ser que seja um time muito forte ele não é tão importante assim é... eu prefiro eu estou preferindo focar na minha estratégia tá? na minha estratégia de quê? pô eu tenho ali entre caixa líquido e... o que eu tenho investido devo ter cerca de... deixa eu ver aqui o lucro de transferência pra mim não te falar bobeira só pra mim ver como que ficou essa semana tá? ali ó hum... não vou ter que entrar peraí que eu vou ter ter que mudar aqui lucro de transferência semanal vamos ver como que a gente tá essa semana ó então essa semana nós temos ali não mano cadê? não é isso viado ah agora vai então essa semana nós temos 1 milhão e 500 mil de lucro então assim imagino que imagino que estejamos chegando ali nos 14 mil 14 milhões 14 milhões desses 14 milhões pô 10 mil posso investir no clube? posso tranquilamente fico com 4 milhões ainda pra poder investir a grande dificuldade é conseguir liquidar então por exemplo aqui ó várias cartas que eu tenho várias não mano não presta atenção ô youtuber seu burro cavalo é é liquidar essas cartas né porque com a oscilação do mercado então deixa eu ver não dá pra listar né não vou conseguir listar então se a maioria do salvo aqui eu comprei por 8 mil mas mano eu não queria vender por 9 por 10 eu queria vender por 13 então tô esperando esse momento aí não sei se vai dar bom tá galera tô esperando aí mas se eu ver que tá demorando demais eu meto fodas e vendo ali ganhando de mil a duas mil coins também tá então assim não sei se vale a pena você vender o seu clube ok o que você precisa entender é que a gente vai ter duas semanas de evento duas semanas de foot birthday então é assim o mercado vai cair não tem o que fazer tá é Neymar Messi Cristiano Ronaldo Mbappé essas cartas aí que são meta né que são um pouquinho mais cara vão cair não tem o que fazer depois pode ser que dê uma segurada e aí vai cair muito muito lá quando estiver chegando nos tops né que aí é o time da temporada então ali mano ali o mercado vai acabar vai despencar então a gente tem aí cerca de dois meses ainda pra isso um pouco menos mas tem que ficar atento quanto a isso se eu fosse você eu trabalharia pra montar um time inegociável um time inegociável e ia liquidando as suas coins e investindo liquidando e investindo por exemplo quando eu dou o lance aqui ó quando eu dou o lance em jogadores 84 cara eu não tenho o que fazer eu não vou conseguir vender essas cartas agora mas você entende que é uma estratégia de médio e longo prazo porque carta 84 vamos colocar aí uma carta 84 a mil coins porra quando vier uma garantia informe por exemplo você concorda que essas cartas devem bater de 3 a 4 mil porra se bater 4 mil tô ganhando 3 3 vezes o valor que eu investi então pra que que eu vou ficar chuchando coins montando um super time né montando um super time pra perder pra um cara que é ouro pra tomar desconect e ficar ainda mais estressado não mano vou aproveitar o jogo tomei um desconect relaxa vai tomar um café perdeu pra um cara que joga menos que você e tem um time bugado relaxa vai tomar um café vai assistir um filmezinho que você ganha muito mais beleza? o conteúdo é esse se você tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários se você quiser conhecer o curso Foot Trade Milionário eu vou deixar lá na descrição o link pra você conhecer o nosso curso se você quiser assistir a nossa série de vídeos que ensina a analisar o mercado e ganhar coins todos os dias no Ultimate Team eu vou deixar o link aqui nos cards e também lá na descrição pra finalizar quer receber o nosso conteúdo em primeira mão faça parte do nosso grupo exclusivo e fechado no Whatsapp link lá na descrição e aqui nos cards também beleza? vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo forte abraço tchau fui tchau 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 Obrigado.